Com o objetivo de oferecer mais uma capacitação a gestores públicos, a Escola do Legislativo deu início ao curso gratuito de comunicação eficaz no parlamento. São conteúdos que trabalham da voz às redes sociais. Nós teremos media training, nós teremos a legislação da comunicação, enfim, são cinco módulos diversos e com profissionais sempre muito qualificados. As aulas são virtuais, gratuitas e com direito a certificado. O curso está disponível para todas as pessoas que buscam desenvolver a sua oratória, técnicas de comunicação e aprendizado nas redes sociais. A Escola do Legislativo tem o objetivo de ajudar os parlamentares a qualificar os seus mandatos e melhorar a comunicação com a sociedade. As aulas poderão ser acompanhadas ao vivo e as gravações também serão disponibilizadas. As inscrições para o curso podem ser feitas no site da Escola do Legislativo, escola.alesc.sc.gov.br.